Os principais objetivos do projeto que eu coordeno na Univac são estabelecer estratégias biotecnológicas para aproveitamento de soros lácteos gerados dos laticínios, laticínios da nossa região e de outras regiões dentro do estado do Rio Grande do Sul. E o outro grande objetivo é isolar, identificar e caracterizar bactérias lácticas com foco no uso dessas bactérias no desenvolvimento de produtos lácteos fermentados com características de alimentos funcionais.